A comunidade acadêmica está mobilizada na realização da segunda edição dos Jogos Universitários da UFP. A atividade, idealizada pela Proreitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários, teve abertura oficial na sexta-feira, dia 1º, na pista de atletismo do setor de esportes da Universidade. O objetivo é estimular a prática esportiva entre estudantes e fomentar o aparecimento de novos talentos. Mais de mil atletas de diversos cursos estão inscritos nos Jogos. Em 2016, ocorrem disputas de futsal, atletismo, basquete, handball, tênis de mesa, natação, vôlei de quadra e de areia e badminton. Os Jogos Universitários encerram dia 22 de julho com a premiação das equipes campeãs.